Olá pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai organizar a penteadeira e arrumar um espaço pra guardar os meus produtos de estoque Principalmente produtos de cabelo, vou mostrar tudo pra vocês Teve inclusive um vídeo aqui há um tempo atrás que eu mostrei que eu meio que ocupei a primeira gaveta Vou mostrar, né, falando Mas eu preciso de um espaço pra guardar essas coisas que tá muito apertado E a gente vai arrumar o espaço juntos, então bora lá! Bom, atualmente minha penteadeira está assim Eu estava gravando aqui, então também tem uma bagunça e coisas que a gente vai aproveitar pra organizar ela Temos um gatinho xeretando, mas vou mostrar as coisas aqui por cima Bom, aqui temos maquiagem que eu usei pra me maquiar pra gravar o outro vídeo Então estou um pouco levemente maquiada Aqui temos alguns produtos que eu uso no dia a dia Que eu tirei, ali ficava, pra quem conhece o canal aqui, ficava uma caixa, né Uma caixa preta onde eu guardava essas coisas dentro E inclusive colocava meus cremes, as coisas de dia a dia Mas tirei pra essa exposição de produtos da nossa loja em um outro lugar Então acabei tirando dali, né E aí eu preciso organizar ali, inclusive as coisas que eu comprei Uma delas é pra fazer isso Aí tem produtos que eu usei esses dias Tem saquinho da Shein que tem que tirar Isso é básico, é mais tirar Aqui a capinha do meu celular mesmo Porque quando eu tô gravando eu tenho que usar essa pra caber no tripé Essa blusa é pra mim secar o cabelo E a minha caixinha de coisas de unha Essa aqui eu vou só fechar e guardar no lugar Outro dia, em outro vídeo a gente arruma isso, né Tem que arrumar com detalhes e tudo mais Não vai ser nesse vídeo Aqui temos roupas que eu usei esses dias, né Na verdade uma calça E acho que tem uma blusa aqui perdida Essa calça pra mim experimentar, ver se eu fico ou não fico Porque várias vezes já mandei ela pra ir embora Mas como nunca vendeu Ela sempre está por aqui e eu acho que ela me serve Então eu vou experimentar de novo Aqui são restitos de outros vídeos que eu guardei Na verdade que sobrou Eu guardei coisas em outros lugares E sobrou esses negócios de organização Um deles inclusive eu já coloquei produtos acabados Pra não ficar espalhado Aí o que a gente realmente precisa arrumar? Esta gaveta Que foi a gaveta que a gente arrumou Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aí pra vocês Que foi um vídeo de arrumando o armário do banheiro E aí eu acabei precisando colocar algumas coisas aqui Porque minha gaveta de estoque de produtos cabelo não cabia Mas dá pra ver que não deu certo Porque tá uma bagunça isso aqui Eu não consigo achar nada Fora que eu comprei um secador e ele não vai caber aqui Apesar de ser bem pequenininho Então eu preciso arrumar um espaço pra pôr essas coisas E organizar isso aqui de verdade Aí aqui embaixo temos a parte de produtos de pele Também tá uma bagunça Quero dar uma olhada aqui E arrumar direitinho esses produtos Principalmente essa parte aqui que tá meio tudo revirado Aqui acessórios Não vamos mexer porque já tá arrumado Aqui vocês não reparem que caiu um monte de coisinha Enquanto eu tava gravando Mas essa última gaveta É a gaveta que eu arrumei no distrale De eletrônicos que eu acabei mexendo aqui Que coube na gaveta de eletrônicos Algumas coisas Que são meus produtos de viagem Aí acabou sobrando só as paletas de maquiagem E meus cílios Então eu vou tentar organizar isso Deixar mais juntinho E ver se eu uso essa gaveta com secador As coisas Eu acho ela muito baixa Mas faz mais sentido ter aqui Nessa daqui de acessórios E essa aqui Coisa de cabelo Não E essa aqui coisa de cuidados E essa de cabelo Então acaba que vai ficar aqui embaixo Por hora Podem ver que o espaço aqui é minúsculo Inclusive eu estou assim ó Pra gravar pra vocês Porque ele realmente é bem pequenininho aqui A gente mora numa kitnet Pra vocês que não sabem Que chegaram através desse vídeo Então acaba que eu não tenho muito espaço Pra guardar as coisas Vou mostrar só onde que tá As coisas de viagem pra vocês Bom, então saindo aqui da minha penteadeira A gente tem as coisas que eu falei Que eu tava gravando Aqui embaixo Aqui embaixo temos produtos de estoque E aqui fica Coisa de unha As coisas ficam aqui Aqui seria de cabelo Aqui é corpo E aqui é aleatório Você tem um pouco de cada coisa Mas está muito cheio Vocês podem ver que tá esturricada Então eu quero mexer nisso E aí virando aqui A gente tem essa cômoda Onde essa gaveta aqui É a gaveta de eletrônicos Dali pra lá E sobrou um espaço Pra mim guardar As coisas de viagem Potinho assim Que não tenho uso agora Potinho vazio Então a gente tem algumas coisinhas Essa tampa aqui Na verdade eu tô usando só a caixa Então eu guardo a tampa aqui Isso aqui que é bom Pra guardar coisa pequenininha Pra viajar Então ele acabou ficando aqui No canto Eu até pensei em pôr o secador aqui Mas eu não sei Eu acho que vai virar bagunça Porque ele é um pouquinho mais alto Mas eu acho que vai ficar bagunça Os dois juntos Então eu preferi não E vou manter assim por enquanto Mas a gente vai começar Recolhendo primeiro Essa bagunça aqui atrás E aí vamos começar De cima pra baixo Que acho que vai ser mais fácil Então bora Que a gente vai arrumar tudo isso E deixar impecável Bora Tirei os lixos Dei uma esvaziada aqui Guardei o que era pra guardar Dentro da cama E aí deixei só O que a gente precisa guardar Como eu falei Meu secador é bem Piti-ti-ti Com a minha mão Perto dele Mas ele não vai caber Na primeira gaveta E isso aqui Comprei pra organizar Ali no canto Como eu falei Tinha outra caixa Mas acho que eu vou organizar Alguns cremes Algumas coisas aqui Acho que vai funcionar Vamos ver Vou tirar aqui algumas coisas Vamos arrumar essa parte E a gente começa a ver Mais foco nas coisas Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. minha bancada, eu ainda preciso pegar um dia e arrumar aqui com detalhes, tirar as coisas com detalhes, mas por enquanto vai ficar assim, e essa parte fica assim, aqui a única coisa que eu mudei, eu acrescentei essa blusa aqui pra modelar o cabelo, e esse aqui que quando eu passo o pré-pull normalmente a mão fica cheia de creme e eu já passo a mão ali e limpo, eu tinha posto pra lavar então não estavam aqui, agora estão lavadinhos já estão aqui, e aí como eu mostrei a gaveta ficou assim essa aqui não mexemos, então continua a mesma coisa e por último essa aqui que ficou assim aí dessa organização toda ficou a caixa que já tava, né, com os acabados, vou deixar ela fechadinha fechadinha assim, até enquanto der, né mas aqui no canto, por enquanto, que vai ser o espaço que eu vou ter pra ela, mas pelo menos fica mais escondidinho, ó não tenta, né, tô vendo, mas enfim aparece menos, eu acho, não sei e sobrou essa caixa aqui que tava organizando outras coisas, até amassada mas a caixa eu vou guardar, isso aqui são outras coisas em cima, e essa tampa que eu não sei, na verdade, de onde ela é mas eu guardo porque eu antigamente usava ela na coisa na caixa de manicure, né, você tem um pé e tal mas não sei, vou ver se eu troco essa tampa por outra, mas eu acho que não faz sentido guardar só uma tampa, e aí eu jogo uma tampa fora, mas até então o resto eu guardo porque eu gosto de usar, até não sei se vocês separaram, a gente fez um outro vídeo de arrumando a penteadeira, o cantinho dali que é uma tampa dessa cortada guardando um pedaço assim, pra caber aqui no canto e organizar, que eu acho que é bem mais, tipo rígido, fica só na gaveta, eles ficam deslizando os produtos. Bom, mas foi esse o vídeo, já tá até de noite demora um pouquinho pra arrumar isso, acho que eu dei uma hora limpando essas coisas aqui uma hora, uma hora e pouco, mas pelo menos tá mais organizado, acho que dessa vez ela consegui ajeitar aqui de um jeito certo, se não a gente vai pensando em novas ideias, eu volto aqui arrumando com vocês mas por enquanto eu acho que tá ok pelo espaço, pelas coisas que eu tenho, mas ainda como eu falei, eu quero desapegar de alguns pincéis, eu quero desapegar de algumas bases eu quero desapegar de algumas coisas, então vamos ter um outro vídeo fazendo um desapego geral daqui da penteadeira de novo só que dessa vez focada em maquiagem vamos ver quando meu coraçãozinho aguenta pra fazer isso, mas por enquanto somente a limpeza. Bom, e foi esse o vídeo eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like de vocês, é isso um beijo e tchau, tchau